Em São Paulo, a equipe econômica se reuniu com a Federação Brasileira de Bancos para discutir o crescimento do país. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Agricultura, Carlos Fávaro e da Gestão e Inovação Pública, Esther Dweck, participaram da reunião com os maiores banqueiros do país. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também estava presente. O encontro foi a portas fechadas. Na saída, os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet falaram com a imprensa. Haddad comentou sobre a nova regra fiscal, que deve ser validada pelo presidente Lula até abril, e também falou sobre a redução de imposto para a indústria. O Congresso está maduro. Obviamente que nós temos deputados e senadores que estão tomando posse agora. Mas há, nas duas casas, um ambiente muito favorável e isso tem um impacto muito forte no crescimento econômico. Vai melhorar a vida das empresas, vai melhorar a vida da indústria, vai dar mais transparência para o sistema tributário, vai permitir que a gente avance no segundo semestre para discutir a questão da regressividade do sistema tributário, que penaliza as famílias mais pobres. Tudo isso está na agenda econômica do país. A ministra Simone Tebet disse que o país ainda está dividido ao meio e que a estabilidade econômica passa necessariamente pela estabilidade das instituições e ressaltou a importância da harmonia entre os poderes. Sem isso, não dá para falar em baixar taxa de juros de 13,75, não dá para falar em garantir uma inflação mais baixa, em crescimento econômico, em geração de emprego e renda e qualidade dos serviços públicos. Democracia é o grande guarda-chuva.